Fala galera, mais um vídeo na área, Jonathan Esbonella e Eduardo Vitorini, estamos aqui na Escola Freestyle, realmente para estar parecendo uma escola esse quadro aqui, caneta, tudo bonitinho, o negócio está bravo, e o tema de hoje, então, você conhece os Classic Combos, ou traduzindo, os Combos Clássicos, você conhece, então, se você não conhece, você vai conhecer hoje. Olha, esses Combo aqui, galera, são parte da história do Futebol Freestyle, né, e tanto que, se você vai em alguma competição e vê alguém fazendo algum deles, o começo de tão Clássico, né, que eles são, você fica na expectativa que a pessoa termine aquele Combo, né, é uma forma, uma homenagem ao mesmo tempo de dizer que, olha, estou conseguindo dominar os Combos aqui, que na época, um dia, já foi um limite. Exatamente. A técnica do Freestyle, e hoje em dia não são tão insanos, mas continuam difíceis, então, é um bom ponto de partida, né, se a galera começar a falar, ah, onde que eu vou, estou começando a dominar os tricks, quero criar umas coisas e tal, se você não sabe, ó, dominar esses daqui, e a gente vai falar porquê, interessante, já é um início, muito brabo aí na construção de Combos. Então, vamos falar do primeiro, esse cara aqui, ó, levou o esporte pra outro nível, quando a galera tava começando, o cara já tava em outro patamar. É, é verdade, ele inventou, né, galera, lembrando que o Pali inventou todas essas manobras aqui, ó, as conexões, a galera veio e criou uma cara lá que transformou deles, mas quem criou do zero, quem inventou as manobras e as formas que elas se conectam, é o Pali. Pali, esses dois combinhos dele aí, ó, Pali Combo, então, toda vez que você ver Pali Combo, basicamente, você vai estar vendo essa combinação aqui de quatro manobras, um T, ATW, ATW, low touch, seguindo por um T, ATW, AN, ATW, low touch, então, quatro manobras, TAT, TAM, muito bonito de se ver, você vai ver no vídeo aí agora, esse é o Pali Combo. Gosto, né, gosto pra caramba, viu? Ainda do Pali, galera, agora vamos pro segundo combo, que seria o Pali Combo 2, tem gente que conhece só como Pali Combo também na gringa, então a gente colocou junto aqui, ó, New Sheet, que é a manobra completa do Teotihu 360 com HTW, já ensinamos essa, já passamos aí os hackzinhos pra fazer, e aí, terminou o New Sheet, você passa um HTW, ela vai cair na sua perna fraca, aí você vai puxar um TAMLT e finalizar com um HTW aqui, que não necessariamente precisa, mas eu coloquei porque foi assim que ele fez, né? Exatamente. Então, vamos colocar aí esse trechinho do vídeo clássico do Pali, que ele mandou essa, seguido de um meu aí fazendo. Cara, esse Pali Combo 2 foi um dos primeiros combos, assim, que eu vi, um dos primeiros vídeos de freestyle, tinha esse, uma compilação, né, tinha esse combo, eu não conheci o Pali, só vi o combo e não entendi absolutamente nada, ficava voltando, 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 e aquilo aí me despertou interesse em treinar, e eu descobri que aquele cara tava fazendo, é muito doido mesmo. É muita loucura esse daqui, tá ligado? Do Pali já temos, então, o Pali Combo, que é o clássico, e o Pali Combo 2, que seria esse do New Sheet, né? Agora vamos pras coisas mais bravas, né? Vamos pro universo do Hag Collin. Score no touch, bom, Score é um freestyle polonês, também old school pra caramba, tá, desde o início, e treino até hoje, tá no nível alto até hoje, então é uma lenda do esporte, é, gosta muito do Tupac, quem lembra dos vídeos dele lá atrás, qualidadezinha baixa, muito hardcore naquela parede lá, exato, exato, pesadíssimo, e, é, lá pra 2007, pra 2008, eles já tinham desenvolvido isso aqui, depois estou lá o primeiro, esse quadrado. É loucura, é, isso aqui é loucura, gente. Só que na época era doideira, era sem noção, até hoje é legal de ver. São quatro no touch seguidos, então... Cinco manobras no total. No total com quatro no touch. A primeira, como o Yago já destacou aqui, ó, o resto do combo, a primeira não necessariamente precisa ser um T até W. Faz uma círcula aqui, ó. Essa é a primeira manobra, ó, que ele inventou com T, e aí vem o Score no touch, que seria essas quatro depois, a cinco formando, mas pode ser feito com AM, com AT, com M, qualquer manobra que tenha ali uma puxada, um cross, né, um ponto cinco, dá pra você estar fazendo o que vai ser chamado de Score NT, que é o final que importa, né. É legal que ele repete, né, aqui no M, ó, ele repete a perna strong, então você fica uma variação bonita, né. Strong, weak, então varia, 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 aí repete e varia. Basicamente, tudo que acontece é isso no esporte, não precisa ser um NT, a galera faz de abas, tocando, de T até W, batendo. É uma menção, é uma honra, uma forma aí de homenagear o Score NT, que seria essa variação de alterna, 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 não alterna, e vai mais uma vez alternado. Esse é o Score NT, com, feliz ano, mais uma vez o início que você quiser, tá. E aí, esse combo aqui, né, ele libera outros combos que também foram baseados em... Libera, é tipo um videogame, né, você fez um... É uma chavinha, né, bloqueou o hash. Você botava preto, tava escuro, a sombra, e agora que você fez aquele, você liberou esses dois pra você tentar. Exatamente. Que, ó, vamos lá, o Emanuel em NT nada mais é do que o Score, ó, ó, o Score aqui, ó. A M, A M, A M, M, A M, NT, certo? Só que, ele vai pegar esse final, que é a hora que varia a perna, troca e volta pra outra, e vai por mais uma vez. Então, em vez de cinco, que é aqui, escreve cinco aqui, ó, Jonas. Em vez de cinco tricks no total, ele vai ser oito. Tá bom? Então, o Emanuel vai ser o Score em NT, soma final do Score em NT, a parte de troca, pra ficar bonito. Quem fez pro italiano, que voltou a treinar há pouco tempo arregaçando, Emanuel, o brabo. E, né, esse aqui é o Emanuel em NT, muito louco também, hein, galera? O cara, quando chega aqui, ó, passou o Score em NT, o cara manda mais um, dois... Ah, o cara já fica, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Já fica na cabeça, pilhado, né? Porque você tem que fazer esse último aqui, pra dar a graça do Kombi, né? Se parar aqui antes, no sétimo, talvez, talvez tivesse sido melhor parar no Score, do que fazer dois a mais, né? Assim, mais um agora, fala isso daí, Jonas. Faz como outro freestyle da Polônia, como o Emanuel falou, uma variação aqui do Score em NT, ao invés de iniciar lá com o T ou com a M, basicamente, eu acho que o principal que caracteriza ele é fazer o T a T no touch. E depois o Score em NT. E depois o Score em NT. Então, como que começa? Um T a T, depois é só você dar continuidade lá pra sequência do Score em NT. Então, vira um T a T, ok, a bola subiu, sem encostar na bola, ou seja, o no touch seguido, você vai fazer AM weak, AM strong, M e AM. Quando o EF coloca all no touch aqui, all no touch, significa tudo no touch. Tudo que eu escrevi aqui até agora foi NT, né? Tirando quando tem tracinho, quer dizer que é um combo, né? Então, continua, é dentro do combo, só que não há NT, tem uma pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui são seis manobras e cinco NTs. Aqui a gente botou total, né? Então, são seis manobras. Seis truques, tudo NT, né? E aí, olha como é bonito. Então, são clássicos porque são bonitos, né? Olha, T a T, que é o normal alternate, aí o AM, AM pra trocar ao lado e aí normal alternate pra dentro. Então, outside, AM, inside. Fica lindo, combinação com o score em DT, então dá aquele alívio no final, né? Que o cara fez o negócio controlado, pensado e começando de uma forma diferente aí que o Clyde também em 2008, esse combo. Tem 13 anos já. O cara já arrebaçava, não andava no meio da galera lá assim, dó. Tá certo, e aí por último... Preferindo do Iago, vou deixar de falar. Nossa, esse daqui é o cara, né, meu? Por que eu gosto muito desse combo, do FX Combo? É porque é um combo que te ajuda com basicamente tudo, principalmente no aquecimento do treino. Se você já tem uma prática boa, aquecer com o FX pode ser legal. E também é um combo que ajuda demais no controle. Então você tem aqui uma manobra alternate to rap, aí uma manobra de toque pura, aí uma manobra de weak foot, que também é pura, mas o controle pra acertar ela tem que ter muita atenção. E uma AM e a MNT, né? Seria uma combinação de duas manobras juntas. Então você faz um pouquinho de cada coisa e mantém o combo bem estabilizado e controlado. É uma manobra, um combo muito louco, muito louco pra quem tá querendo aprender a criar essas combinações, né? E fala um pouquinho que ele também é parecido com o score notante. Por exemplo, se o cara fizer uma HM a M, o nego já espera que vai sair o resto da combinação. É verdade. Se ele fizer alt-side, a da T, a T, a T, a T no touch, então é interessante que como ele falou do score, também tem a menção. Ih, uma pedra da pedra, uma pedra da pedra. Não chega do T aqui, ó, se o cara fez a HM a M, aí tudo bem, pode ser até no meio do combo. Se o cara puxar um T da Wic, já cria a expectativa de que o final vai ser um EFX, ou um EFX mais bolado, aí uma AM a HM, uma parada diferente. Tem as variações que se remetem a esse combo aqui, que é o primeiro, mas você pode variar, mudar, mas... Pode fazer o EFX também, né? Sim. Tudo é voltado pra essa sequência de movimentos aqui. Então, A, H, T, A, T, Bate, T, não precisa inverter aqui, vamos fazer inteiro alt. Bateu, A, T, A, T no touch. A, T, N, T. Se você já atinge esse, o inside, atinge o outside, já fez? É bem legal quando os cristalhos do school table fazem algumas variações dentro de um combo. Então o cara vai lá, pum, inside, terminou. Combo, pum, outside. Vamos pôr aqui, ó, pra acabar o vídeo dos classic combos, vamos colocar aqui, ó, a cena do pavilhino mandando dois EFX e dois pari-combo. Show. Faz duas bases. No mesmo combo. E um combo só. Animal. Muito controle, é muito controle. O cara fazer, começando nas duas pernas e fazer dois de cara, dois EFX, dois pari-combo e um combo só. Sem deixar a bola cair, sem errar, sem cortar o combo, mandando tudo ali, ó, pum, pum, pum. Por isso que é interessante você começar aqui, ó. A caula ainda é com mais básica, é esse? Então coloca como meta, você atingiu o pari-combo. Se você já faz um tetra de um I, que já faz um low touch, você atingiu, você vem pro dois low touch. Conseguiu dois, você vai tentar, seu primeiro score é no touch. Conseguiu esse, você vai tentar vir pra cá. Conseguiu esse, você vai tentar vir pra cá. Esse não é tão avançado, mas conseguiu, você vai tentar variar. Então é importante você saber as manobras clássicas pra conseguir combar, combinar e evoluir. Exatamente. Esse daqui é legal também, ó. Legal pra caramba, porque é o EFX, né? Não, essa daí. Esse daqui é legal que você pode fazer nas duas. Ele fazia originalmente com o caindo T na wick, mas você pode fazer também na strong, igual o Pablo Lino fez aí, que vocês viram. E fica bonito, é uma manobra que também vai aquecer a perna dos dois jeitos ali. Complica a tua cabeça, tem um desafio de você completar a manobra daquela forma. Então, são combos clássicos do freestyle, né? Espero que vocês tenham gostado. Por exemplo, um carinho pra vocês aí que a gente fez, trazendo informação sobre isso daqui. Tamo junto e até mais.